Com a Nick Mou Um canalzinho pequeno Menos aí de 20 mil inscritos, tá quase chegando lá Conseguiu fazer a música aqui Quase 100 mil views, vamos descobrir Eu não conheço Marvel, eu não conheço Cavaleiro da Lua Eu não vi o filme do Cavaleiro da Lua Eu não conheço nada, vou aí com a página em branco E acho que é a primeira música do Rafix Que a gente vai escutar também, então bora lá escutar Sim, estou deitado Porque minhas costas estão fodidas, tá bom YouTube? Um jazzinho Vai ser um jazz geek, será mesmo? Não é um jazz, mas tem um saxofonezinho no fundo, né? Pô, a legenda aqui foi top, hein? A legenda aqui foi top, se liga na legenda Porque eu me dividi, pra tentar me entender Não sei se é o que eu vivi, de fato eu posso crer Pensamentos inóspitos que abrem o animado São diferentes daqueles que se dizem condizentes A realidade que se mostrava inerente me faz questionar Será que as minhas ações são inconsequentes? Um milhão de personalidades De mim mesmo preso em outras realidades Não sei se é mais a pura verdade E quando eu me olho no espelho e vejo minha face Não me reconheço, eu acho que estou num pesadelo Estou gostando muito, viu? O céu não bora dentro da minha cabeça Estou gostando? Lua aminguante Se encontra o vigilante E hoje essa lua cheia Com esse brilho insensante Vai ter cor de sangue Nas areiras do deserto Tu me reparava que o fim da linha Conju Me encontraram onde só a morte alcança Me ofereceu trazer de volta a vida que era minha Me tornei seu avatar e voltei a ter de me alcançar Cavaleiro noturno me torna Noturno em que a lua retorna Meu mesmo corpo varia as faces em um corpo Às vezes tem poucos no turno mas isso eu tampouco me importa Sou lápis sujo de memórias inerentes ao caos Fragmentos de histórias dentro do meu não sei As vozes na minha cabeça tão me deixando mal Algum colapso está prestes a acontecer Esse é o Jake, o Rock, o Steve, o Grant, o Mark Spector São como várias cores dentro de um mês espectro Se inimigo tromba comigo vai se encontrar com meu punho Pô, a música tá muito boa, cara Realmente muito boa A qualidade da letra tá lá no alto Existe ou ainda é tudo surreal Minha amante ainda anda indo bem real Veracidade existe ou ainda é tudo surreal Sobre o luar me ande Sem contar o vigilante E hoje essa lua cheia Com esse brilho em ser sonde Vai ter cor de sangue Sobre o luar me ande Muito bom, pô O cara mandou o rap soturno aí, pô Ficou tudo badão E hoje essa lua cheia Com esse brilho em ser sonde Vai ter cor de sangue Ah, na edição ficou foda A letra ficou foda Os locais estão fodas Muito foda, caramba O canal pequeno, pô Isso aí vai ser obrigatório mandar aí no chat Quem quiser dar a moral pro cara aí Deixa eu abrir aqui a Twitch Mandar pra vocês Porque, pô, o canal pequeno Mandou a qualidade sinistra, mano Sinistrona Mandar aqui no chat pra vocês Porque, né Galerinha pequena Eu faço questão De sempre ajudar Dá uma moral lá pro cara Escuta as outras músicas Se vocês gostarem Tá, vou ver o último vídeo da